Bom pessoal, estamos aqui com o Keoma e o Brolinho. O que vocês vão dizer para a gente no torneio até agora? Para mim é uma espécie de diversão, porque para mim não vale muito esse torneio. Não sei ver meus amigos de novo, eu poderia ter ficado horrível sem fazer nada, mas eu vim para cá para ver os amigos, brincar um pouquinho, porque eu já estou classificado de muita forma, então para mim foi só diversão. Botei os dois personagens ali que eu não tenho jogado já faz um tempo, já comecei a jogar de Alex semana passada. É, tem sido divertido, eu estou torcendo pelo Keoma, pelo Dark e pelos outros amigos do Brasil aqui, mas principalmente porque o Keoma e o Dark são mais próximos de mim. Então eu espero que um dos dois ganhe esse torneio hoje, então para mim esse torneio significa torcer e tentar ajudar eles no máximo. Bom, até agora a experiência no torneio vem sendo boa, tudo correndo meio que os conformes, está correndo de uma maneira acercável aí, a gente teve alguns problemas no começo, talvez alguns intervalos, mas até então, quanto ao torneio em si, tudo parece ok. Quanto ao desempenho, bem, eu acabei de classificar para o top 8 do lado da Winners na próxima partida contra o Kei e Brad, acho que as expectativas são bastante altas em cima dela. Bem, nosso amigo Thomas aqui foi bastante generoso, como ele já tem vaga, existe uma situação que se o Thomas ganhasse o evento, automaticamente ele ganharia essa vaga e iria classificar outro jogador, então é bastante interessante a postura dele, tanto como uma maneira de ajudar o competidor nacional a classificar, como um experimento para o grande palco que é a Capcom Cup. Você diria que o torneio hoje bate praticamente Brasil e Chile, jeito da rivalidade com os chilenos, torcendo bastante, tendo bastante representantes? Na real, não existe muito essa rivalidade chileno-brasil, principalmente depois que eu visitei eles lá no NGU. É óbvio que se um chileno estiver enfrentando o brasileiro, o chileno vai torcer para o chileno, o brasileiro vai torcer para o brasileiro, mas você não vê o chileno querendo ver o brasileiro perder numa situação em que o chileno não está envolvido. Então, normalmente o contrário, eles torcem bastante pela gente, eu fiquei bem feliz disso quando eu estava lá, enfrentando o torquido, eles estavam torcendo por mim, então esse tipo de rivalidade na real não é da forma que as pessoas costumam julgar, aquela rivalidade de Galvão Bueno lá, é meio ridícula, tem aquela rivalidade de jogador, de habilidade, de querer ganhar, é assim que eu voltei com qualquer homem, de querer melhorar sempre, vencer, mas não é a rivalidade de baixo nível, é a rivalidade sadia, então é isso que existe entre o Brasil e o Chile. Exatamente, a gente tem essa conexão aí com o povo de Manoel já cada vez mais, a experiência no Peru foi boa também, então a gente já tem consolidado o pessoal do cenário competitivo, todo mundo sabe que está junto, então na verdade a rivalidade só existe no momento da partida mesmo, com o campo internacional, porém todo mundo segue unido quando tudo isso acaba. O pessoal que veio de fora a gente fez aí com força para disputar aqui. Seria o Skate Red? Atualmente sem ser o pessoal da América do Sul, vamos dizer assim, os que acabaram vindo me infiltrar, né? Eu sou relativamente forte, sim, acredito que tem possibilidades, mas eu ainda aposto mais fichas em que homem dark do que no gringo, né? Os gringos aí, mas isso não é nem brasileirismo, não é BR, é questão de acreditar no jogo e na capacidade mental dos dois que estão também relativamente fortes. É, sim. Quanto ao nível internacional, com certeza, ao nível intercontinental, existem jogadores extremamente fortes, jogadores que merecem a nossa atenção. Eu compartilho até certo ponto da opinião do Thomas, mas eu acredito que a gente não possa desconsiderar nunca o que eles são capazes de fazer, mas o mais importante é saber o que nós mesmos somos capazes de fazer. Eu acho que esse vai ser o fator determinante. Isso. Certo, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Para encerrar, deixe uma mensagem pro pessoal do nosso site com a Armadura Nerd. Já falamos com vocês ano passado, porque a gente estava no antigo nome do HMBR. Ah, sim. Galera, um abraço. Obrigado por vocês que estão apoiando a gente aí com mensagens boas na derrota ou na vitória. E continuem fazendo isso. Até a próxima aí. Obrigado a todos vocês que nos dão suporte aí, independente da situação, que realmente querem ver a gente competindo e crescendo cada vez mais. Com sorte, a gente consegue crescer junto com vocês aí. Muito obrigado. Agradeço, pessoal. Espero ver vocês lá no Capco Camp. Valeu.